Muito boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fabrício Bosco Ludelweck, eu sou docente na Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul e hoje a gente vai conversar sobre o treinamento em alta intensidade. Nós temos quatro pontos importantes para falar sobre treinamento em alta intensidade hoje. O primeiro ponto é o que é alta intensidade. O segundo ponto é por que a gente usa a frequência cardíaca de reserva ou por que a gente pode usar a frequência cardíaca de reserva, como determinar a frequência cardíaca de reserva e como prescrever utilizando a frequência cardíaca de reserva. Estes são os quatro grandes pontos da nossa conversa de hoje. O primeiro ponto é o que é, certo? O que é alta intensidade? Então, quando a gente fala em alta intensidade, existe ainda, infelizmente, no imaginário popular a percepção de que alta intensidade é um modelo de esforço que a pessoa precisa vomitar, passar mal, chegar no seu máximo fazendo exercício físico. Então, toma muito cuidado porque isto não é necessariamente a única forma de esforços em alta intensidade. Então, quando a gente fala de treinos de endurance especificamente, a gente pode falar de força também, mas o nosso foco aqui é falar de treinos hoje de endurance. Por que de endurance? Porque a gente está trabalhando com a frequência cardíaca de reserva e a gente não prescreve treino de força utilizando frequência cardíaca de reserva. Nos treinos de endurance, nos treinos de resistência, a gente considera como alta intensidade de todo o modelo de esforço que está acima do limiar anaeróbio. Então, ao estar acima do limiar anaeróbio, o esforço é considerado como um esforço vigoroso. Então, quando a gente fala em exercícios de endurance, alta intensidade, vão ser aqueles esforços realizados acima do limiar anaeróbio. E acima do limiar anaeróbio, normalmente a gente está falando de treinos que a concentração de lactato fica próxima a 4 milimol. Então, perto de 4 milimol é limiar anaeróbio. Para ser considerado alta intensidade, tem que estar acima, portanto, de 4 milimol. Beleza? Então, aqui é o primeiro ponto, o que é alta intensidade? Estando acima do limiar anaeróbio, a gente já pode dizer que a pessoa está se exercitando no domínio severo ou no domínio pesado do exercício físico. Dentro do que é alta intensidade, existem estratificações. Hoje eu vou falar de duas, tem três muito boas. Hoje eu vou falar de duas específicas, para a gente poder compreender as aplicações em dois cenários distintos. Mas, de modo geral, a gente tem uma quantidade muito grande de classificações de faixa de intensidade. A maior parte delas deve considerar, basicamente, dois pontos de transição fisiológica. O limiar de lactato e o limiar anaeróbio. O limiar de lactato, perto de 2 milimol. O limiar anaeróbio, 4 milimol. Abaixo de 2, leve, baixa intensidade. Entre 2 e 4, moderada intensidade. Acima de 4 milimol. Esforços vigorosos ou de alta intensidade. Então, um ponto importante que o profissional de educação física precisa ter em mente é como determinar o limiar anaeróbio. A gente tem várias formas de determinar limiar anaeróbio. A gente pode fazer por ponto de deflexão da frequência cardíaca. A gente pode fazer por talk test. A gente pode, obviamente, fazer por lactacidemia. A gente pode fazer por espirometria. E aí, existem outras estratégias que a gente usa para determinar o limiar anaeróbio. Inclusive, tem alguns trabalhos que empregam percepção subjetiva de esforço e também variabilidade da frequência cardíaca para determinação do limiar anaeróbio. A gente pode fazer uma live exclusiva sobre limiar anaeróbio. Mas é importante você saber, nesse momento, que existem diversas estratégias para a gente determinar o limiar anaeróbio. E tu não precisa de equipamentos muito caros. Na verdade, sem equipamento algum, já é possível de determinar o limiar anaeróbio. Se você tiver experiência clínica, profissional, na área de educação física. Então, o que é autointensidade? Esforços feitos acima do limiar anaeróbio. E aí, esta autointensidade pode ser organizada a partir de diversos critérios. A gente pode considerar equivalente tarefa metabólica, VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de reserva, VO2 máximo, percepção de esforço. São parâmetros que a gente usa para considerar o limiar anaeróbio. Então, por que a gente... Para determinar, obviamente, a autointensidade. Por que a gente pode utilizar a frequência cardíaca de reserva? Então, qual é a lógica da frequência cardíaca de reserva? Ah, quer dar o print na tela aí? Fica à vontade. Se você quiser dar o print na tela, eu vou ter o maior prazer em repostar depois. Está me acompanhando? Aperta o coração aqui embaixo, então. Está me acompanhando? Aperta o coração aí. Deixa eu ver se você está comigo. Eu acho que eu estou falando sozinho aqui. É, infelizmente, eu estou sozinho. Ah, apareceram os corações aí. Então, ó, por que utilizar a frequência cardíaca de reserva? Então, vamos considerar a seguinte situação. Por que a gente utiliza a frequência cardíaca de reserva? Pessoas diferentes têm níveis diferentes de condicionamento físico. Algumas pessoas são mais condicionadas, outras são menos condicionadas. E esse nível de condicionamento físico, ele proporciona modificações no perfil fisiológico dos indivíduos. Normalmente, pessoas mais condicionadas têm uma menor frequência cardíaca basal e de reserva. Então, para entender a frequência cardíaca de reserva, basal e máxima. Então, para entender a frequência de reserva, a gente precisa entender três outras frequências cardíacas. Frequência cardíaca basal, frequência cardíaca de repouso, Então, a gente precisa entender três valores de frequência cardíaca. Frequência basal, frequência cardíaca de repouso e frequência cardíaca máxima. Estes três parâmetros, eles, óbvio que não precisa de todos eles, né, para calcular a frequência de reserva, mas eles são importantes porque eles dão indicativos distintos. Por exemplo, a frequência cardíaca basal é aquela frequência cardíaca que a gente mede quando a gente acorda de manhã, abrir os olhos, a gente mede frequência cardíaca basal. Depois de uma noite de sono calma, tranquila, um despertar espontâneo, a gente mede frequência basal tanto no pulso carotídeo, aqui o pulso na região da carótida, quanto no pulso radial. Pelo amor de Deus, isso aqui não chama pulso. Se isto chamasse pulso, faríamos pulseta. Mas isso é um punho. Então fazemos outra coisa, ok? Nunca mais esqueça, isso aqui não chama pulso. Ok? Então, a frequência cardíaca basal é um indicador de adaptação ao treino. Como assim? Adaptação ao treino. Conforme você vai melhorando o seu condicionamento físico, você melhora volume de ejeção, débito cardíaco, você melhora a vascularização periférica, espessura de miocárdio. Consequentemente, o teu coração precisa bater com uma frequência menor para enviar a mesma quantidade de sangue para o organismo. Então, conforme você vai aumentando o teu condicionamento aeróbio, a tua frequência cardíaca basal vai diminuindo. E a frequência basal é um indicador matinal. Além da frequência cardíaca basal ser um indicador de adaptação ao treino de modo positivo, ela também é um indicador de modo negativo. Como assim de modo negativo? Você tem uma frequência cardíaca basal, por exemplo, de 55, 57 BPMs. Aí você entra num ciclo de treino muito forte. É uma semana de microciclo de choque, por exemplo. Ou você está num período difícil, muita prova, muito estudo, muita pressão, mal recuperado, dormindo pouco. a tua frequência cardíaca basal começa a aumentar. Porque você está ficando mal recuperado. Então, é um indicador de sobrecarga ao treinamento. Isto é importante porque necessariamente quem está organizando o processo de treino vai precisar reestruturar os estímulos de modo a proporcionar recuperações maiores. Seja na frequência semanal, na relação de esforço, pausa na sessão, no tempo entre sessões. Vai ter que dar algum jeito de melhorar a recuperação do seu aluno. Ou, o que acontece? A gente também tem um fenômeno chamado de overreaching funcional. O que é um overreaching funcional? É quando você induz um estresse severo e esse estresse severo está a serviço de depois facilitar adaptações positivas. Então, primeiro a pessoa toma uma porrada, sente um impacto e depois ela melhora o condicionamento para atividades subsequentes. Então, a gente tem o overreaching funcional e a gente tem o overreaching não funcional que é prejudicial. Além da frequência cardíaca basal, a gente tem uma outra variável que é a frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca de repouso é um outro parâmetro. Frequência de repouso significa a frequência cardíaca na posição corporal da atividade fim. Então, qual é o lance? Frequência de repouso é a frequência cardíaca na posição corporal da atividade fim. Portanto, se o indivíduo vai pedalar é a frequência cardíaca de repouso sentado. Se ele vai correr é repouso em pé. Se ele vai nadar é repouso deitado. e, obviamente, tem diferença entre esses parâmetros. O que é em pé é um número, sentado é outro e deitado é um outro número. Normalmente, a frequência de repouso ela é quantificada depois de um período de 5 a 10 minutos em repouso em repouso na posição da atividade fim. E aí, aqui, a gente já tem um ponto importante. Por quê? Porque atletas de elite têm frequências cardíacas de repouso bem baixas. quanto melhor o condicionamento físico, quanto melhor o condicionamento físico, menor é a frequência cardíaca de repouso. Então, por isto é importante você medir a frequência de repouso do teu aluno. Você pode fazer mensuração no pulso carotíbeo, no pulso radial, usando um cardiofrequensímetro, um monitor cardíaco. Eventualmente, até estes monitores óticos servem para medir a frequência cardíaca de repouso e a frequência cardíaca basal. Então, qual é a lógica? Você tem um relógio com sensor ótico que está aqui atrás dele e aí a gente ele acende a luzinha aqui e por uma diferença fotopletismiográfica a gente tem um indicador da frequência cardíaca. É importante você saber que esses relógios funcionam muito bem para a frequência cardíaca de repouso e basal. Em esforço físico tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? esforços que tem muita movimentação no punho muito deslocamento do segmento essa frequência cardíaca vai ser mal quantificada e tu vai ter um indicador equivocado da intensidade da sessão se você considerar a frequência cardíaca deste tipo de monitor em atividades que são intermitentes com muito deslocamento muita flexão extensão do punho corda naval barra fixa levantamento olímpico kettlebell airbike esquece medidor de pulso no punho ótico não vai funcionar bem ah eu quero trabalhar com um sensor ótico tudo bem tu vai usar aquele que é chamado de OH1 o OH1 da polar é um sensor ótico mas a gente utiliza no braço desculpa no antebraço no braço e aí não tem um movimento de flexão extensão é uma medida mais estável em relação ao punho bom mediu a frequência cardíaca de repouso né então a gente tem aqui dois sujeitos né a gente tem ó sujeito um e o sujeito dois então a frequência vamos começar aqui em cima ó a frequência cardíaca de repouso do sujeito um o sujeito um é muito treinado meu amigo Felipe Felipe Fossati aqui meu parceiro de universidade a gente trabalha junto é um cara muito treinado aerobiamente então a frequência cardíaca de repouso dele provavelmente é muito baixa eu vou inventar um número aqui porque como eu não durmo com ele eu não sei qual é por enquanto eu não durmo com ele né eu não sei qual é a frequência cardíaca de repouso do Felipe se você tá aí conhece o Felipe Fossati manda este aviãozinho lá pro Felipe encaminha pro Felipe esse aviãozinho então vamos imaginar que a frequência de repouso do Felipe é de 48 isso aqui é extremamente baixo extremamente muito muito baixo tá vamos assumir que essa aqui seja a frequência de repouso do Felipe sentado na bike ou sentado numa cadeira e eu que tenho a mesma idade do Felipe tenho sobrepeso obesidade treino mais força menos endurance embora eu curta de vez em quando fazer uns treinos intervalados a minha frequência de repouso é de 50 isso 59 essa é a minha frequência de repouso aí a gente tem a frequência cardíaca máxima bom a frequência cardíaca máxima idealmente a gente quantifica a partir de testes incrementais então tu tem um teste incremental que é máximo você tem um teste que é submáximo de carga fixa ou incremental você tem equação preditiva estimativas tem várias formas de você estimar a frequência cardíaca máxima ou de quantificar a frequência cardíaca máxima do teu cliente o modo mais correto obviamente é administrar um teste incremental máximo e encontrar o pico a frequência cardíaca pico ou a frequência cardíaca máxima no teste incremental mas em alguns grupos populacionais isso não é adequado por diversos motivos então a gente pode estimar vamos brincar de estimar a frequência cardíaca máxima do Felipe do Fabrício então para a frequência cardíaca máxima do Felipe eu vou usar uma equação ele tem 40 anos eu vou usar uma equação que a gente usa para esportistas tá então a frequência cardíaca máxima dele vai ser 192 essa é a frequência cardíaca máxima do Felipe e agora eu vou usar uma para mim que sou sedentário 179 então notem eu e o Felipe temos frequências cardíacas máximas diferentes e frequências de repouso diferentes mesma idade imagina que você não administrou um teste incremental e você estimou a frequência cardíaca máxima como nós dois temos 40 anos a frequência cardíaca máxima seria igual e aí possivelmente a gente estaria incorrendo num erro maior ainda mas vamos seguir nessa lógica aqui erro por quê? porque a estimativa é mais impreciso por causa disso que seria um erro então a frequência cardíaca máxima ela pode ser medida em teste incremental máximo em teste submáximo estimada e predita várias estratégias e aí a gente tem a frequência cardíaca de reserva o que que é a frequência de reserva frequência de reserva é a frequência cardíaca máxima menos a de repouso então no caso do Felipe é 192 menos 48 que é 144 e a minha frequência de reserva a minha de reserva é 179 menos 59 que dá 120 então normalmente quanto maior o nível de aptidão física maior vai ser a frequência de reserva né então o uso da frequência de reserva é importante porque ele considera o nível de treinamento do teu cliente você consegue individualizar mais a carga de treino você consegue respeitar os ajustes biológicos decorrentes do exercício físico então usar a frequência cardíaca de reserva é extremamente importante neste cenário bom então a gente já sabe qual é a frequência cardíaca de reserva aí tem um aspecto importante que é bastante discutível na literatura técnica e ainda não existe um consenso eu ia falar que é um consenso definitivo mas ainda não existe um consenso por quê alguns livros mais antigos vão indicar que o percentual de treino baseado na frequência cardíaca de reserva ele se aproxima ao percentual de treino baseado no VO2 máximo então por exemplo se eu quero que o meu aluno treine a 90% do VO2 máximo se eu quero que ele treine a 90% da potência aeróbia máxima eu vou calcular com base em 90% da frequência de reserva isso aqui é uma visão da década de 80 70 e poucos 80 e até os anos 2000 isso aqui foi muito vigente porém nos últimos anos isso aqui está mudando no sentido de que o percentual da frequência cardíaca de reserva se aproxima do percentual do VO2 de reserva e aí o que que é o VO2 de reserva é a mesma lógica do da frequência cardíaca de reserva o VO2 de reserva é o VO2 de repouso né subtraído do VO2 máximo então tu subtrai um pelo outro e vai ter o VO2 de reserva e a frequência de reserva então ela estaria mais associada ao VO2 de reserva do que o VO2 máximo propriamente dito pouquíssimas pessoas sabem disso infelizmente pouquíssimas isso aqui ainda é o mais habitual é o mais comum de ser utilizado né inclusive a gente vai ver duas comparações que consideram esses parâmetros de modo distinto né e aí a gente tem deixa eu ver o nome aqui do outro item pô o outro item era como é claro ó como determinar a frequência a gente já falou aqui né porque utilizar tá aqui né o item 2 vamos numerar aqui ó esse aqui é o item 2 esse aqui é o item 3 e aí a gente vai ter então o Felipe né com 144 então Felipe ó 48 144 e o Fabrício 59 120 então como que a gente usa agora 4 ó como usar a frequência cardíaca de reserva como usar a frequência cardíaca de reserva pra isso você precisa ter é as diretrizes de prescrição de exercício físico eu particularmente quando dou aula eu trabalho com duas diretrizes diferentes eu trabalho com a diretriz é do American College of Sports Medicine e trabalho com a diretriz da Sociedade Australiana de Medicina Esportiva é eu gosto mais dessa aqui mas ela é menos famosa então eu acabo trabalhando com as duas diretrizes diferentes tá o American College ele vai considerar como exercício vigoroso toda o American College vai considerar como vigoroso entre 60 e 89% da frequência cardíaca de reserva 60 a 89% 60 a 89% isso aqui é considerado como vigoroso e aí tem uma outra definição que é considerado como máximo então o que que é o exercício máximo é aquele feito a maior ou igual a 90% da frequência cardíaca de reserva ou agora é importante né ou o American College considera frequência cardíaca de reserva e VO2 de reserva então o American College vai falar que a gente tem frequência de reserva né ou VO2 de reserva se for o VO2 máximo aí os números são um pouquinho diferentes né se eu quiser um exercício vigoroso no VO2 máximo então a gente vai trabalhar é de 69 é 64 a 90% 64 a 90% do VO2 máximo aí isso aqui é um exercício vigoroso mas a gente vai esquecer essa parte aqui do American College porque eles nos indica trabalhar é com estes percentuais e a sociedade australiana como que funciona na sociedade australiana a gente tem exercício que é vigoroso e a gente tem uma outra categoria que é chamada de alta intensidade aqui é a única diretriz que explicita o termo alta intensidade então eles explicitam esse termo vigoroso para a sociedade australiana de medicina esportiva é aquele modelo de treino que é entre 60 e 85 por cento da frequência de reserva ou do VO2 máximo 60 a 85 e o de alta intensidade é aquele que é maior que 85% da frequência cardíaca de reserva então aqui a gente já sabe que para ser considerado para o American College de alta intensidade tem que estar aqui e para a sociedade australiana tem que estar aqui ou seja a gente vai hoje fazer o cálculo considerando 85% por que 85% porque 85% está aqui dentro e aí contempla as duas diretrizes a do American College e também da sociedade australiana então a gente vai trabalhar com 85% lembrando que a gente tem dois atletas eu e o Felipe Fossati que vamos treinar a 85% da frequência cardíaca de reserva então para o primeiro atleta eu vamos considerar que a gente vai fazer um HIIT um esforço em alta intensidade intermitente então a parte forte vai ser a 85 e a parte fraca vai ser a 70 65 60 não menos por 50% aqui senão vai ficar muito forte então a parte forte vai ficar 85 e a parte fraca vai ficar a 50% da frequência de reserva provavelmente não chegue nisso mas a gente vai prescrever para isso então no caso do Fabrício que está aqui embaixo então vamos começar com o Felipe o Felipe tem a frequência cardíaca dele de repouso 48 e a frequência de reserva dele 144 então o período de esforço do Felipe o período de esforço do Felipe vai ser 0 é 144 vezes 0,85 mais 48 ou seja a fase forte do Felipe vai ser 144 vezes 0,85 mais 48 vai ser a fase forte do Felipe vai ser a 170 e a fase fraca do Felipe a fase fraca dele vai ser a 50% então para fazer 50% eu vou fazer 144 vezes 0,5 mais 48 ou seja eu tenho 144 vezes 0,5 mais 48 ou seja 120 BPM E agora no caso do Fabrício no caso do Fabrício a gente vai ter a seguinte situação eu vou ter aqui a frequência dele de reserva 120 vezes 0,85 mais 59 então eu tenho ali 120 vezes 0,85 mais 59 ou seja 161 e a frequência do Fabrício de repouso é 120 vezes 0,5 mais 59 ou seja eu tenho aqui 120 vezes 5 é 60 mais 59 119 então neste modelo de treino em alta intensidade eu vou trabalhar por exemplo 4 minutos a 85% 4 minutos a 50% 4 minutos a 85% do VO2 máximo 4 minutos a 50% do VO2 máximo 50% é moderado pro American College e 50% vai ser leve é moderado também aqui pro pra sociedade australiana então 50% é uma intensidade considerada como moderada não dá pra querer diminuir muito porque não vai dar tempo obviamente ou seja o Felipe vai ficar 4 minutos a 170 4 minutos a 120 4 a 170 4 a por exemplo e eu vou ficar 4 minutos a 160 4 minutos a 119 4 a 160 4 a e aí o volume do treino vai ser vai ser dependente da prescrição do treinador né e aí a gente tá usando a frequência de reserva para prescrever treino em alta intensidade a gente na certificação em treinamento multimodal explica com calma como fazer essas coisas pra que você possa prescrever o treino em alta intensidade e monitorar o treino em alta intensidade se tu tem interesse de entrar na certificação não perde oportunidade é só clicar no meu link azul ali na bio no instagram porque na quinta-feira a gente vai fazer as inscrições e elas são exclusivamente realizadas via whatsapp então é importante que você entre lá no nosso grupo beleza e aí a gente vai ter nesta situação a possibilidade de prescrever diferentes treinos em alta intensidade usando a frequência de reserva ah mas Fabrício o treino que eu faço ele é um treino que não dá pra eu ficar mantendo o monitor a frequência cardíaca eu quero saber depois que meu aluno treinou qual foi a faixa de intensidade que ele ficou então a gente tem a mesma lógica olha quem chegou vem aqui minha filha vem cá a galera aqui no youtube galera ali no instagram tudo bem com vocês tava fazendo o que tava lavando a garagem lavando a garagem por que tava lavando a garagem porque tinha um monte de mizho tinha um monte de xixi sim e que mais e cocô dos cachorros sim qual cachorro que você tem eu tenho dois huskies dois huskies sim como eles chamam oliver e bruce oliver e bruce por que que chama bruce bruce é por causa do do batman do batman ele tem uma máscara tem hum e por que oliver oliver queen oliver queen claro porque ele é loirinho não é porque ele é loirinho é pronto é verdade fala tchau pessoal tchau coraçãozinho então o que a gente pode fazer é determinar os valores de frequência cardíaca e aí o teu aluno vai treinando você não fala assim ah meu eu quero que você treine a 70% mas teu aluno treina e aí você vê quanto tempo ele passa em cada faixa de intensidade ou seja a frequência de reserva não vai ser necessária só pra prescrever ela não é útil só pra prescrever mas ela também serve pra monitorar o treino e aí a gente tem valores próximos do que seria lá do VO2 máximo com a ressalva que eu falei no bloco anterior né que tem uma discussão sobre VO2 máximo e VO2 de reserva na literatura né ainda se usa como indicador de semelhança mas é importantíssimo que você saiba que não é a mesma coisa então fica aqui mais uma aula do Fabrício pra vocês e se você tiver dúvida por gentileza fique à vontade de comentar aqui embaixo e até a nossa próxima live com o Fabrício o Fabrício o Fabrício o Fabrício o Fabrício o Fabrício